Agora que você já começou a entender o Reset CSS, começou a pegar a ideia, eu quero mostrar alguns Reset CSS que já tem definidos pela própria comunidade. Quando eu digo comunidade, somos nós. Então, imagina que você criou um Reset, que você foi adicionando, removendo comportamentos que estavam incomodando no seu layout, e aí você pegou isso e publicou no lugar público para outras pessoas usarem. É isso que aconteceu, e tem vários na internet. Eu vou mostrar um que eu gosto, e depois eu vou mostrar como você pode procurar vários, beleza? Essa é a ideia. Então, partiu aqui. Então, aqui dentro do nosso navegador, eu vou procurar aqui no nosso DuckDuckGo, Eric Mayer Reset CSS. Esse eu gosto bastante, porque ele é muito simples, realmente muito simples. Ele acaba sendo poucas linhas aqui, eu vou te explicar como que ele funciona. Como que funciona? Está vendo todo esse conjunto aqui de tags? Deixa eu dar um Ctrl mais. É só esse arquivo Reset dele. Então, aqui, esse conjunto de tags que tem aqui, ele está falando assim, na tag HTML, na tag body, na tag div, na tag spam, na applet, na object, na iframe, várias tags que a gente não conhece. H1, essa aqui a gente já conhece. H1, H2, H3, H4, e por aí vai. Beleza? Todas elas. Essa vírgula está falando, é um E. Então, você vê como E. Essa tag E, essa tag E, essa tag E, até chegar aqui no bigode, está vendo? Então, todas essas tags vão ter essas propriedades aqui. O que ele fez? Ele tirou a margem, tirou a margem, tirou o padding, tirou a borda, definiu o font size como 100, o font rate como inherit, depois a gente vai falar sobre isso, e o vertical align como baseline. Também a gente vai falar sobre essas propriedades. Mas o que eu quero conversar com você? Olha que interessante. Apenas esse SS aqui, esse código, já reseta os comportamentos que você vai procurar como bug. Então, vai ter vários bugs que você vai falar assim. Será que existe esse bug? Será que não existe? E aí, será que o navegador que está colocando alguma coisa aqui que eu não estou esperando, que no Chrome, no Firefox está funcionando diferente, ou no Edge também está funcionando diferente? Então, essa preocupação, o Eric já teve, beleza? Essa é a ideia. E não tem só ele. Se você procurar aqui, reset CSS, no DuckDuckGo, reset CSS, vai vir uma lista gigantesca aqui. Do Eric está aqui. Aí tem aqui do GitHub, está vendo? Mais alguns, legal. Não, esse aqui é do próprio Eric ainda assim. Vamos ver se a gente acha um outro, né? O dele é bem famoso mesmo. Reboot, CSS Tricks, falando alguma coisa, beleza? Aí você vai achar provavelmente algum... Ah, aqui, ele está explicando a mesma coisa, está vendo? A maior referência é aquilo ali mesmo. Mas tem alguns outros que tipo o Normalize, que eu lembro de cabeça. Normalize CSS. Que ele reseta e faz algumas coisinhas mais, né? Olha lá. Então, você pode fazer o download, mas olha como é interessante. Eu vou só clicar no download. Olha como é muito maior esse reset, está vendo? Ele tem outros comportamentos que já não tem suporte. Deixa eu puxar aqui para trás. É só para a minha câmera não ficar na frente para você. Olha que interessante. Tem outros comportamentos aqui. Eu vou dar um Ctrl mais para você conseguir enxergar. Está vendo só? Então, aqui é um pouco mais complexo. E tem os comentários no meio, explicando e tudo mais. Então, cada reset tem o seu propósito, beleza? Se você escrever o seu e o seu funcionar e você testar nos navegadores que você quer dar suporte, você escreveu um bom reset. O fato é, em algum momento você vai acabar copiando um reset desses. O Normalize e tudo mais. Se a gente procurar aqui, list, reset, CSS, talvez apareça uma lista aí para a gente. Não, no Google não. List, reset, CSS. Não gosto do Google. Ah, agora vai no Google. Vamos ver se tem uma lista aqui para a gente, né? What the Fall, Styles, Vanilla. Deixa eu ver se tem algum rolê. Ó, tem esse Modern não sei o que lá aqui. Ah, não. É outro rolê isso aqui. Mais um reset, está vendo? Você vai procurando, você vai achando vários resets. Reset com o Media Query, que a gente nem viu ainda o que é. Então, cada reset tem o seu comportamento aí. O nosso, você pode olhar vários na internet e copiar um. Se você for copiar um, eu prefiro que você copie o do Eric Meyer, beleza? Vai aí no Google, vai procurando o que você vai achar. Mas, caso você queira escolher um outro reset, escrever o reset comigo, quer dizer, eu vou escrever durante a aula e vou explicando tudo o que eu estou removendo e por que eu estou removendo, para ficar bem didático e bem tranquilo. Esse é o meu propósito. Eu estou te mostrando o que a comunidade tem em nosso dia a dia na prática. Presta atenção nisso, é importante. No dia a dia, a gente copia algum reset, beleza? Aqui é por motivo didático. Eu vou te passar e vou passar por todas as propriedades, porque eu quero te ensinar essas propriedades e mostrar o comportamento delas. E afundo nisso. Mas, no dia a dia de trabalho, você vai pegar e copiar um desses ou o projeto que você vai trabalhar em uma empresa já está copiado. Top? Então, não se preocupa. O Normalize é muito usado e o do Eric também. Show? Isso é importante você ter em mente. Não falar assim, putz, o que o Mark está fazendo? É, realmente eu estou fazendo. Mas, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Coiso. É, eu estou usando realmente aqui, por padrão, o Firefox está usando a busca do nosso saudoso Google. Eu não quero. Eu vou aqui em Preference só e vou mudar. Então, a gente tem aqui a pesquisa. Eu uso o DuckDuckGo. Eu prefiro. Deixa eu trocar aqui para o DuckDuckGo. Agora sim. Agora eu vou ter vida. Falei, caraca, eu estou procurando pelo Google. Olha, list, reset, CSS. Agora sim o resultado está certo, está vendo? Aí, agora sim. Está aqui. DuckDuckGo. Muito mais legal. Tem um pato. É, esse aí é só um extra. Fechou? Use o DuckDuckGo. É legal. Quando você procurar um produto na internet, esse produto que você comprar, depois vai ficar aparecendo promoção, um valor mais barato para você ficar nervoso, está ligado? Você compra o produto na paz, e aí depois você usa o seu produto que você comprou. Beleza? Sem passar raiva na vida. Essa é mais uma dica aí. Top? É, vai ficar te seguindo nas buscas. É, a busca é um pouquinho mais tranquila para a gente lidar. Muito obrigado aí por esse vídeo. Mais um vídeo só para a gente ter uma ideia de que existem os resets da comunidade. Usa na prática, no dia a dia de projetos você vai usar. Mas aqui eu quero te mostrar como eles funcionam, para você entender o que está escrito no reset mesmo. Não sair usando sem entender. É importante você clicar em cada ponto. Valeu, obrigado e bora para o próximo vídeo.